Música Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a casta pastoral deste ano. Servir e adorar a comunidade é o meu lugar. O diálogo entre Jesus e Pedro nos fala da relação que somos chamados a ter com Deus, que é uma relação de amor. Assim é a oração. Orar é amar. Não podemos pensar na oração como uma relação fria e distante. Se não entendemos que a oração é uma relação de amor, ela será sempre algo mecânico, sem vida. O Papa Francisco dedicou este ano de 2024 a oração como preparação para o grande ano jubilar de 2025. E junto da oração está a adoração. A adoração é uma forma plena de oração. No fundo, orar e adorar partem da mesma disposição no interior. Por esse motivo, eu me dedicarei a refletir agora sobre alguns princípios e elementos que considero importante lembrar. Em suas instruções para a comunidade de Tessalônica, São Paulo exorta Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus a vosso respeito. A oração é o respiro da fé. É a sua expressão mais espontânea, mais adequada. No mais íntimo de cada cristão, há uma voz que invoca. Todos nós temos esta voz interior. Uma voz que sai naturalmente, sem que ninguém a governe. Uma voz que se interroga sobre o sentido do nosso caminho aqui na Terra. A oração nasce no segredo de nós mesmos. Naquele lugar interior que chamamos coração. Então, o que reza em nós não é algo periférico, mas é o mistério que brota do mais íntimo de nós mesmos. As emoções rezam, mas não se pode dizer que a oração seja unicamente emoção. A inteligência reza, mas rezar não é apenas um ato intelectual, não é apenas um conjunto de palavras. O corpo reza, mas podemos falar com Deus até na invalidez mais grave. Dito de outra forma, é a pessoa toda que ora. E ora se o seu coração reza. A oração é remédio para o desamor. Quando nos vemos incapazes de amar, estamos certamente adoecendo. E se diante de qualquer enfermidade consultamos o médico em busca da terapia adequada, por que não intensificar a nossa oração quando padecemos de falta de amor? Sabemos que o girassol, para viver e crescer, procura a luz, se volta para a luz. Pois Cristo é a luz que ilumina o ser humano, que nos alimenta, nos sustenta, nos anima, nos faz crescer em plenitude. Assim, o cristão, consciente de que nada pode sozinho, para ter uma vida saudável, ter força para enfrentar as labutas da vida, procura incessantemente a Deus, dirige a Ele a sua vida. Há uma solidão perigosa, aquela que nos isola dos outros e nos fecha em nós mesmos. Mas há também uma solidão fecunda, que nos abre para Deus e para os outros. Esta é a solidão orante, aquela que Jesus nos ensina com seu exemplo, dedicando horas a uma relação de total intimidade com o Pai. É indispensável ter momentos de solidão para rezar, porque é mais fácil Deus se deixar encontrar no silêncio e no repouso, isto é, na suavidade da brisa, do que no mais retumbante dos furacões. É saudável ter tempo para ficar a sós com nosso Pai, a sós com Jesus. É preciso que cada um de nós saiba reposar no silêncio e na contemplação, pois somente assim o nosso coração se abandona inteiramente no âmago de Deus. Na oração, o cristão entra em relação com Deus. E o descobre como um ser de rosto profundamente eterno, que não quer despertar medo algum na humanidade. Esta é a primeira característica da prece cristã, dirigir-se a Deus, ousando, chamá-lo de modo confiante com o nome de Pai. Na verdade, Jesus usa outra palavra, Abá, que significa Papaizinho. Na oração, podemos estabelecer uma relação de plena confiança com Ele. E a tal ponto, isso é verdade, que no Pai Nosso, o próprio Jesus nos ensinou a dirigir-lhe uma série de pedidos. A Deus podemos pedir tudo, tudo. Podemos explicar tudo, contar tudo. Inclusive, não importa se no nosso relacionamento com Deus nos sentimos estar de alguma forma em falta com Ele. Não somos bons amigos, não somos filhos agradecidos, não somos esposos fiéis. Sabemos que, ainda assim, Ele continua a nos amar. Deus está sempre perto da porta do nosso coração e bate. Mas não é indiscreto. Ele espera. A paciência de Deus conosco é a paciência de um pai ou de uma mãe, de alguém que nos ama verdadeiramente. E faltando, repetindo, e falando de pai e mãe, penso na importância da oração em família. Em nossa família, através dos cuidados maternos e paternos, nos sentimos amados por Deus. Foram nossos pais e avós que nos ensinaram a rezar e a procurar o amor e a luz de Deus. infelizmente, em nossos dias, esta é uma prática cada vez mais esquecida ou negligenciada. Na rotina das famílias, criou-se espaço para tantas coisas, tantos entretenimentos e distrações, que parecem o espaço para a oração conjunta tem diminuído até quase desaparecer por completo. Então, eu peço a todas as famílias e, de modo especial, aos casais jovens que reservem tempo para orar juntos em casa. escolham pelo menos uma das refeições do dia, ocasião em que todos estejam presentes, para fazer um breve momento de oração diário. Uma vez por semana, que se encontrem em família para fazer uma leitura bíblica ou a oração do terço e depois conversar um pouco entre si. Nossa experiência prova que é verdade o que Santa Teresa de Calcutá dizia. A família que reza permanece unida. A família é como uma pequena plantação de girassóis, onde um ajuda o outro a buscar incessantemente a luz de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.